Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, eu vou passar aqui no meu tempo de explicação pessoal o vídeo prometido pelo prefeito Gazeta durante a reunião que nós tivemos recentemente, em que ele se prontificou a explicar didaticamente o que é uma APA, o que é um plano de manejo e o conselho gestor, assunto que nós vamos discutir agora oportunamente na Câmara Municipal. Por favor, TV Câmara, vamos exibir o vídeo do prefeito Gazeta. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos explicar para você o que é uma APA, o que é um plano de manejo e um conselho gestor. Até porque a cidade precisa compreender essa dinâmica da questão da unidade de conservação, porque nós encaminhamos para a Câmara Municipal um projeto de lei que altera a questão das APAs no município. O que é uma APA? Uma área de proteção ambiental. Uma APA é criada exatamente para que você tenha as pessoas morando nessa área e também a proteção da natureza e do meio ambiente. As APAs foram criadas em Bauru há mais de 20 anos atrás, lá no plano diretor de 1996. E depois, projetos de leis específicos foram criando cada uma delas. A primeira foi a APA da Água Parada, lá na região norte da cidade, exatamente para proteger um recurso de um rio que poderia abastecer a cidade no futuro próximo. Então, é a maior APA que nós temos no município. No segundo momento, a prefeitura também criou mais duas APAs. A APA Vargenim para Campo Novo, que pega aquela região do zoológico, Lauro de Sousa Lima, Unesp, e também a APA do Rio Batalha, também para proteger a nossa nascente de abastecimento da cidade. Então, no município de Bauru nós temos três APAs, que foram criadas exatamente para que você tenha pessoas morando e, ao mesmo tempo, a proteção da natureza. O que é um plano de manejo? O plano de manejo nada mais é do que um documento feito por especialistas, cientistas, biólogos, que mostram que na APA você pode ter áreas de preservação e áreas de ocupação humana. Esse documento é importante porque vai possibilitar com que a prefeitura, as pessoas que moram nessas áreas, áreas e pessoas que têm interesse também de ter construções nessas áreas, possam chegar em comum acordo de onde tem que ser protegido e aonde você pode usar de forma sustentável. O plano de manejo nada mais é do que um documento que vai dizer o seguinte, olha, isso pode na APA e isso não pode na APA, para poder ter, para que a gente possa ter nessa região a proteção do meio ambiente, da natureza, como toda a cidade de Bauru quer e, ao mesmo tempo, pessoas morando nessa região e usando de forma sustentável os recursos naturais que ela tem. Vamos falar também um pouco sobre o conselho gestor e o papel dele nessa questão da APA e do plano de manejo. É bom lembrar às pessoas que tudo isso está previsto na lei do SNUC, que é uma lei federal que regulamenta como você deve usar uma unidade de conservação. E o conselho gestor está previsto nessa lei do SNUC. O conselho gestor é composto pelas pessoas que moram nessa região da APA, por empresários, por especialistas, pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores, que vão se reunir sempre para poder fazer com que a aplicação do plano de manejo seja efetivamente controlada pelas pessoas que moram nessa região. O conselho gestor não tem poder de decisão definitiva sobre o assunto, ele é apenas consultivo, exatamente para acompanhar a execução do plano de manejo, que é o instrumento mais apropriado de zoneamento da área da APA, o que pode e o que não pode ser feito. Então, o conselho gestor vai apenas acompanhar esse processo para que a gente possa ter o uso e ocupação das APAs de forma sustentável, tendo pessoas morando e, ao mesmo tempo, a proteção da natureza e do meio ambiente. Vamos falar também de dois assuntos muito importantes e que precisam ser levados em conta nessa discussão das APAs, desse projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara Municipal. O primeiro deles é desmentir as pessoas que afirmam que vai haver desmatamento. Não é verdade. O desmatamento, a proibição do desmatamento já está previsto pelo plano diretor da cidade. Então, nenhuma das APAs vai permitir o desmatamento de áreas em estágio médio e avançado de regeneração. Então, é mentira quem fala que vai haver desmatamento. Em segundo lugar, dizem também que nós vamos acabar com o Cerrado, com a mudança dessa lei das APAs. Não é verdade, porque a lei do Cerrado é uma lei estadual e que não permite o desmatamento do Cerrado. Então, a Prefeitura de Bauru está exatamente fazendo aquilo que lhe cabe, abrindo as APAs para que você tenha casas, pessoas morando nessas unidades de conservação e, ao mesmo tempo, protegendo o meio ambiente, os recursos hídricos, os rios que passam por essas regiões, as matas ciliares que protegem os rios, os animais que habitam nessa região. E exatamente essa ocupação vai ser possível para que a gente possa ter pessoas morando e preservando a natureza e o meio ambiente. Muito bom. Eu acredito que o Prefeito Gazeta, hoje, ele conseguiu expor didaticamente tudo aquilo que nós esperávamos. E o texto, eu só discordo do título que foi dado hoje no Jornal da Cidade, que foi feito um acordo. Foi feito acordo nenhum. Na verdade, foi um consenso havido entre o chefe do Executivo, o Prefeito Municipal, entre o Legislativo, a Comissão de Vereadores, que o nosso presidente assim determinou, e também um consenso por parte do Ministério Público, que entendeu que nossa reivindicação, nosso posicionamento quanto à alteração do texto, apresentado pelo Prefeito Gazeta, vai, de fato, ao encontro dos interesses dos munícipes com relação às APAs e com relação ao plano de manejo. Eu quero também, só para finalizar a minha fala, a respeito dos esportes, teve um determinado cidadão que me procurou aqui, depois da minha fala, indignado e ofendido, disse que eu o ofendi durante a minha fala, e eu quero dizer ao senhor o seguinte. Primeiro, eu conversei com meus colegas vereadores, procurei me alicerçar de outras informações a respeito da sua conduta em relação ao seu papel desempenhado como dirigente do partido do PRB de Bauru, em que o senhor tinha toda a legitimidade para falar com o secretário estadual de esportes, e assim o senhor não fez. Então, se eu o ofendi pessoalmente, eu lhe peço desculpas, mas não me retrato diante das críticas que o senhor merece ouvir como representante do partido, que não fez nada em prol do nosso município, em prol do nosso esporte. Tivemos que recorrer à justiça para conseguir a nossa vitória. Muito obrigado.